A indústria farmacêutica, em particular os departamentos médicos, têm vindo a assistir a uma evolução tremenda da sua atuação. Os departamentos médicos passaram de uma função de suporte para uma parceria numa verdadeira função de liderança estratégica. E nesse sentido, esta transformação tem sido fundamental e tem um impacto imensamente positivo na sociedade, porque é o garante de centralizar a ciência na decisão pelos doentes e pelo medicamento. E é neste contexto também de uma enorme transformação que estamos a viver a nível digital, a nível de geração de dados, nunca antes nós tivemos tantos dados disponíveis, é neste contexto também ainda de alguns desafios em termos de credibilidade da indústria farmacêutica que mais do que nunca o garante da centralização da ciência pelo doente e pelo medicamento urge e é fundamental. E portanto, a Ampif, como a Associação de Medicina Farmacêutica, a Ação Portuguesa de Medicina Farmacêutica, para este triênio de 22-24, tem um programa baseado em três eixos estratégicos. O eixo do desenvolvimento de competências, de criação de competências, desenvolvimento de competências dos profissionais dos departamentos médicos da indústria farmacêutica. O eixo da inovação tecnológica. Sermos os catalisadores da inovação, dos processos tecnológicos de inovação da medicina farmacêutica, mas também em função da comunidade científica e da saúde, no ecossistema da saúde. E por fim, o terceiro eixo, o basear-nos na nossa ligação e no conhecimento dos departamentos médicos e numa parceria com a sociedade. É fundamental esta ligação entre os departamentos médicos, criando um processo simbiótico de crescimento em conjunto e também com a sociedade. esta ligação à academia, à sociedade civil, aos decisores, aos reguladores, aos profissionais de saúde, às ordens profissionais. Urge que os departamentos médicos e o que fazem seja conhecido, seja comunicado e seja valorizado num último objetivo da valorização do medicamento e da medicina farmacêutica em Portugal. Esta é uma associação em que eu me associei há muitos anos e que continuo a viver com muita simpatia e acho que é uma direção muito bem liderada que espero que nos próximos anos traga para os médicos que trabalham na indústria farmacêutica, para a indústria farmacêutica em geral e para o país, para a saúde que se faz no país, um grande benefício. Penso que há muitas atividades a serem desenvolvidas e a crescerem. No Portugal tem muito para dar à saúde. É com muito gosto. É, de facto, uma honra e é gratificante para a Pia Farma poder fazer aqui, acolher aqui a tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Medicina Farmacêutica. Na medida em que, de alguma maneira, são talvez dos colegas mais importantes das empresas farmacêuticas na sua ligação ao conhecimento, na sua ligação à academia, ao fim e ao cabo, de alguma maneira, também na defesa do doente, enquanto centro da saúde, em termos de ciência e em termos de avanço do conhecimento, em matérias que, como sabe, cada vez são mais complexas, mais sofisticadas. E, por isso, também temos vindo a assistir nos anos mais próximos, temos vindo sempre a assistir a um incremento cada vez maior dessas matérias, das matérias regulamentares, das ligações à academia, das ligações às empresas, das ligações às instituições científicas e reguladoras em Portugal e no estrangeiro. E, portanto, acho que faz todo o sentido estar aqui com eles hoje e é, para nós, para a Bifarma, muito gratificante e muito interessante estarmos aqui. A participação dos médicos na indústria farmacêutica no passado era muito de consultor, era alguém que era ouvido para e, cada vez mais, tem uma participação, ou deve ter uma participação ativa, forte, respeitada e em conjugação de esforços com os farmacêuticos. A saúde é uma matéria muito complexa e o medicamento em si é, talvez, das ferramentas mais complexas em termos de saúde, com variantes que, às vezes, nem nós imaginamos que podem acontecer. E, portanto, ligar, ter presente várias competências, digamos assim, quer sejam médicos farmacêuticos, para além de outros, não sei lá, bioquímicos, biotecnológicos, para aí fora, mas, de facto, é importante e é cada vez mais, há cada vez maior exigência nestas matérias em termos regulamentares e em termos do desenvolvimento científico que temos ainda a assistir. Ao fim e ao cabo, tudo isso acaba por ser refletido no doente, na sua esperança de vida, na sua qualidade de vida, naquilo que, de facto, pode ser oferecido às pessoas em todo o mundo e, ao fim e ao cabo, aquilo também que a sociedade exige.